Tem promoção rolando no ar! Em comemoração ao Mês das Mães, a Rádio Nova Progresso, juntamente com alguns parceiros, irá presentear seus ouvintes. É isso mesmo! Para participar é muito fácil! Escreva uma carta para a Rádio Nova Progresso dizendo Eu quero participar da promoção do Mês das Mães! E concorra a uma bicicleta de 18 marchas, em oferecimento da cantora Andresa. Também um vale-compras, no valor de 300 reais, oferecimento do Musical Calmon. Uma maleta de acessórios, oferecimento da Essence Estúdio Canoas. Uma cesta de café da manhã, em oferecimento da dupla Jean-Carlo e Rafael. E uma bíblia da mulher, oferecimento do programa O Pão Vivo Que Desceu do Céu. Lembrando que o ouvinte deverá colocar na carta nome completo, endereço, concep e telefone. Anote aí o endereço da Rádio Nova Progresso, Avenida São Borja, número 112, Sala 16, Bairro Rio Branco, São Leopoldo RS, CEP 93040386. Participe desta super promoção, Mês das Mães, é na Rádio Nova Progresso. Nova Progresso. E atenção, essa promoção é válida para todos. Participe! E atenção, essa promoção é válida para todos.